O Caetá e Tubo agora aqui fazer o show do marido aí, ó os dois. Saindo aqui do lado de cá pra lado de lá. É longe pra caramba aí, ó. É, fica assim que eu tô subindo, mas só fica agora aqui pra tudo. Aqui tá no fim, mas esse favorito que você deu. Você deu medo que tá. Lá o porto, lá o embate. Ó o Davi lá, ó. E aqui, ó. É, grandão lá, hein? É isso aí, vamos atravessar aí pro outro lado aí. Tem uma ilha. Aquela ilha lá, ó. Taituba tá lá do outro lado.